Olá Gamers! Aqui quem fala com vocês é o Redman e hoje eu venho aqui mostrar pra vocês como que você vai fazer aí para mostrar a tela do seu celular no computador. Pare aí os dois para que você possa fazer vídeos e acessar o seu celular aí através do computador, mostrando a tela dele. Então primeiramente a gente vai precisar vir aqui em configurações no seu celular. E nas configurações do celular você vai lá embaixo sobre telefone e você vai aonde? Nas informações do software do seu telefone e no número de copilação que seria o que? O código do seu telefone. Então você vai clicar ali várias vezes até terminar aquela contagem e mostrar que você já é um desenvolvedor. No meu caso como eu já fiz no meu aparece assim ó não é necessário o modo desenvolvedor já está ativado. Então é só você voltar quando você habilitar o desenvolvedor e lá embaixo vai aparecer a opção do desenvolvedor. Você vai clicar nele e vai procurar aonde está escrito depuração do USB e você vai deixar selecionado. provavelmente o seu vai estar não selecionado. Daí você seleciona e deixa ele liberado. Após isso você vai conectar aí o seu telefone celular no cabo USB e conectar ele no seu computador. após fazer isso você vai fazer o download desses arquivos que vou deixar aí na descrição. É importante você se atentar qual que é a versão do seu Windows se ele é 64 bits ou 32 bits. Você vai baixar a versão do seu Windows. Ah Redman mas eu não sei qual que é a versão do meu sistema. Como que eu posso saber isso? Então você vai clicar aqui em configurações. Vai pesquisar por configurações. você vai ir até sobre o PC e aqui nas informações do seu sistema. Você vai ver aqui ó sistema operacional de 64 bits processador baseado em 64 bits. Se o seu tiver 32 bits. Se o seu tiver 32 bits. Obviamente você vai baixar a versãozinha 32. Se o seu for 64 a 64. Mas isso interfere na hora de instalar? Sim gente. Se vocês baixarem o 32 e o seu for 64 não vai dar certo. Você descompacta esses arquivos através do WinRAR. Vou deixar aí na descrição do vídeo também o site oficial do WinRAR para você fazer o download. Criar uma nova pasta. Vai descompactar esses arquivos para dentro dessa pasta que você criou. Ah e lembrando quando você conectar o cabo USB é importante que no celular você aceite que você permita que esse computador se conecta no celular. Se você não habilitar isso no celular não vai ser possível fazer a conexão. E aqui no programa você vai acessar aqui ó SCRCPY Excel. Você vai clicar nele esperar carregar e automaticamente já vai aparecer a tela do seu celular no computador. E aqui como vocês podem ver eu já estou acessando o meu celular através do computador. Então é isso gente. Se você gostou desse vídeo deixe o seu like, curta, compartilha e ajuda esse canal que está apenas começando.